Na semana passada, rebeldes Tuaregs no Mali combateram mercenários do grupo Wagner e parece que eles obtiveram aí uma vitória bem grande. Esse ataque foi um dos mais mortíferos contra as forças russas no continente africano. Os Tuaregs podem ter recebido aí algumas ajudas extras dos ucranianos. Fica aí nesse vídeo que nós vamos entender o que aconteceu. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane. Você está no canal Vai e Veja, por aqui eu falo de história e literatura. Com recorte, principalmente, nas principais ditaduras totalitárias do século XX, a alemã e a soviética. Por aqui, pessoal, também conversamos sobre as ditaduras do século XXI. Falamos aqui sobre a Rússia, a guerra na Ucrânia, Venezuela, Irã, tá certo? Os conflitos do Oriente Médio. Tudo isso nós conversamos por aqui. Se você se interessa por esses temas, se você gosta dos vídeos do canal, se inscreva, por favor. Veja as nossas playlists, tá certo? Deixe o seu like, comentários, todas essas coisas que são muitíssimo importantes, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, a chave Pix. Caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira para o canal, desde já eu agradeço muitíssimo. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. O Mali é um país africano que faz fronteira com a Argélia, Níger, Mauritânia, Senegal, Costa do Marfim, Guiné e Burkina Faso. O território, pessoal, onde é o Mali foi sede de três impérios importantes. O Império de Gana, do Mali e de Songhai. No final do século XIX, o Mali ficou sob controle da França. Em 1960, o Mali conquistou sua independência, tornando-se a Federação do Mali. Um ano depois, a Federação do Mali se dividiu em dois, Mali e Senegal. Aproximadamente 90% dos malianos são islâmicos, 5% são cristãos e 5% são animistas. O maior grupo étnico do país são os bambaras. A minoria árabe no Mali manteve os malianos como escravos até o século XX, quando a escravidão foi suprimida pelos franceses. Ainda persistem certas relações de escravidão. Consta que 200 mil malianos ainda são escravizados. Em 2020, o presidente do Mali, Ibrahim Boubakakeika, foi derrubado. A Simi Goita foi empossado como presidente em 2022. A França, pessoal, possuía uma das maiores operações militares do mar no Mali desde 2013. Em 2022, os franceses foram expulsos do país e com isso as tropas da França também foram retiradas. Muito bem, pessoal, quem são os Tuaregs nessa história? Os Tuaregs são um povo seminômade de agricultores e comerciantes. Eles são majoritariamente muçulmanos e de etnia berbere. Portanto, pessoal, eles não são árabes. O Mali vive um acirramento do conflito com os rebeldes Tuaregs e diversos grupos jihadistas islâmicos. Os Tuaregs, pessoal, eles querem independência. Ok? Aí, pessoal, o grupo Wagner foi fundado por Dmitry Uchkin, neonazista e veterano da Guerra Afegan-Sovietica, sendo financiado na época por Evgeny Prihozgin. Após a morte de Prihozgin, boa parte dos combatentes foram absorvidos pelo exército russo, mas o grupo ainda continua atuando no continente africano, tá certo? Os Wagneritas estão presentes no Mali desde 2021, fazendo a segurança de minas e das autoridades do país. Em abril desse ano, pessoal, o grupo Wagner retomou o recrutamento de pessoas, né? De mercenários para suas atividades na África. O Wagner, pessoal, estava recrutando principalmente russos e bielorussos para atuarem no Mali, tá bom? Muito bem. Nesse ataque dos Tuaregs aos mercenários do Wagner, morreram Sergei Shevchenko e Nikita Fediamin, que era proprietário do canal do Telegram Grey Azone, afiliado do Wagner, né? De acordo com as redes sociais de Fediamin, ele tinha 29 anos. Consta, pessoal, que o mercenário aí já havia combatido pelo Wagner no Burkina Faso, Mauritânia, Niger e Chad. Então era uma pessoa bem experiente, certo? Sergei Shevchenko havia lutado com as tropas do Mali contra uma coalizão de Tuaregs e depois contra uma coalizão aí de terroristas da Al-Qaeda. Muito bem. De acordo com o comandante Tuaregs, 54 combatentes do Wagner foram mortos. E pelos vídeos postados, é possível a gente ver, pessoal, pelo menos 30 corpos. Claro que eu não vou mostrar vídeos e nem fotos de nada disso, né? Porque não pode e também não vai agregar nada para ninguém, tá certo? Ribar, um canal com laços aí estreito com o Ministério da Defesa da Rússia, e informou que as perdas do Wagner foram pouco mais, foram pouco mais de algumas dúzias. Um ex-comandante do Wagner disse à BBC News Russia que pelo menos 82 mercenários foram mortos. Também ele afirmou que os Tuaregs conseguiram danificar um helicóptero russo, MI-24. Alguns mercenários do Wagner teriam sido feitos prisioneiros. Os Tuaregs disseram que vão negociá-los com a Ucrânia. Anton Eliazarov foi capturado e havia sido, entre aspas, aqui vendido para a Rússia. Consta que ele se tornou o comandante do Wagner, depois que o neonazista aí, Dmitry Utkin, foi assassinado junto com o Pihosin, né? Bom, pessoal, onde a Ucrânia entra nessa história toda, né? Andri Yusov, porta-voz da direção principal da inteligência da Ucrânia, disse que os Tuaregs receberam informações, entre outras coisas aí, necessárias para levar a cabo uma operação militar contra, entre aspas, aqui, criminosos de guerra russos. Ele disse que não poderia dar detalhes. Então, o que a gente entende, pessoal? Que, possivelmente, os ucranianos ofereceram aí meios para os Tuaregs atacarem os mercenários do Wagner, tá? Não é a primeira vez que os ucranianos atuam no continente africano, combatendo os russos, tá? Isso aconteceu no ano passado, no Sudão, onde as tropas ucranianas combateram soldados da Rússia lá, né? Então, a gente sabe que os russos, né? Eles estão com uma presença forte no continente africano, né? O grupo Wagner atua nesses países, né? E a Ucrânia, então, possivelmente, ela está combatendo os russos no território africano também, né? Não só na Ucrânia, certo? E isso é uma coisa importante da gente entender. Que a guerra da Ucrânia, então, ela não está concentrada só no território ucraniano, tá certo? Eles estão combatendo a Rússia também na África. É isso aí, pessoal. Direta e indiretamente, né? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço novamente a sua gentileza pra você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicá-lo aí nas suas redes sociais. Tudo é muito importante, tá certo? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.